Oi galera, sou eu de novo Mais uma vez enchendo o saco Mais uma vez, of course Dye, where are you? E agora eu vou filmar a praia, né gente Que é o principal, é o point da galera Mais bonita E tá cheio, eu acho que é a primeira vez Nos Estados Unidos que eu vejo uma praia cheia E bonita E que você não precisa pagar também Porque em Jersey você precisa pagar Então dá um look galera Pô, não vamos esquecer Da saideira, beleza? Tá vendo mãe, essa praia Que eu acabei de te mandar uma mensagem com a foto Não, isso aí você não precisava Falar, né? Estragou o vídeo Ó, surfing lessons É verdade Shush girl Olha as palmeiras É muito lindo Aqui na Califórnia Você vê everywhere Né Dai? Essa ficou linda Como é que tu vai me mandar? Posso mandar por aqui? Não posso precisar tirar a emoção de jogo No seu computador Ó, sidewalk O pessoal ao invés de bicicleta Olha lá Olha lá O pessoal jogando vôlei Agora a gente vai pro final galera Na 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 He 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 Goodbye Tchau 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 Tchau